25 de março, Anunciação do Senhor A festa da Anunciação é a primeira vista, digo 25 de março, Anunciação do Senhor A festa da Anunciação, à primeira vista, parece Mariana Pois é Maria que recebe o anúncio, tem como tema central o Cristo O verbo de Deus se fez carne no seio puríssimo da Virgem Maria O verbo é o protagonista deste mistério Pois é Deus que escolhe a mãe do seu filho unigênito Na jovem israelita de Nazaré, Maria Maria descende da família de Davi Maria é instrumento, é a serva do Senhor Que aceita a proposta divina E se torna disponível como escada pela qual Cristo desce até nós O anjo Gabriel foi enfiado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem desposada com um homem que se chamava José Da casa de Davi E o nome da virgem era Maria Entrando, o anjo lhe disse Ave cheia de graça, o Senhor é contigo Perturbou-se ela com estas palavras E pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação O anjo disse-lhe Não temas, Maria Pois encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi E reinará eternamente na casa de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como se fará isso? Pois não conheço o homem Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo descerá sobre ti E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso que nascer de ti Será chamado o filho de Deus Eis que Isabel, tua parenta Concebeu um filho na velhice E já está no sexto mês Aquela que é tida por estéreo Pois a Deus nada é impossível Então Maria disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim conforme a tua palavra Lucas 1º 26 a 38 Oremos Deus Deus, Pai Santo Que na vossa benigna providência Quisestes que o vosso verbo Assumisse a verdadeira carne humana No seio da Virgem Maria Concedei-nos que Celebrando o nosso Redentor Como verdadeiro Deus E verdadeiro homem Mereçamos também participar Da sua natureza divina Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo E deem paz E o Senhor Vos acompanhe Abençoe-vos o Deus